Vai, cara, todo mundo comigo aqui, ó. Meu Deus, o que tá acontecendo? Que que é isso, cara? Que que é isso, velho? Ah, Zé da larga! Irmão, você poderia ir pra onde, Zé? Ah, Zé da larga! Cara, o que que tava acontecendo ali? Meu Deus! Nem que pena! Ai! Meu Deus! O que é isso? Sniper aqui, sniper! Me ajuda, me ajuda! Alguém me arrasta! Alguém me arrasta! E aí que eu te arrastei! Socorro! Ai, 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 ai! Vive! Não abandone esse mundo! Aí, vai pra casa! Tô de olho aqui, confia! Cara, eu não sei nem o que eu falo, mano! Nossa, Deus! É horrível! E aí, mano? Hoje, finalmente, eu vou jogar um jogo que vocês têm pedido bastante pra eu fazer vídeo. E é um jogo que, do nada, foi pra primeiro lugar em venda na Steam, tá ligado? E muita gente tem falado bem pra cacete, que é o Barrel Beat Remastered. Vocês estão ligados que eu curto bastante chat... Nossa, cacete! Olha o tanto de ser, velho! Vou procurar um 32x32, que é o modo menor que tem, porque eu fico perdidão nesses jogos. Dá pra... 127 contra 127! Meu Deus, velho! Esse daqui é um jogo totalmente completo, tá ligado? Todo completo com gráfico de blocks, né? Tem stat de arma, attachment, tudo direitinho. Não falta nada nele. E tem uma feature que é insana, que é o chat, né? Talvez! E aí, mano? Ó, tem os estéticos totalmente detalhados aqui, de vários bagulhos que dá até medo de mexer nisso daqui, hein? Mano, olha essa parada. Cê é louco? Como assim, cara? Que brisa, mano? Dá pra se testar o bagulho da Reloji? Essas daqui eu nunca tinha visto, não, né? Esses mapas de 32x32 são menores, cê tá vendo? O grande problema que eu tenho quando... Caraca, eu não sei falar. É o grande problema que eu tenho com dicção. O primeiro, o mais letal. O problema que eu tenho com esses jogos estilo BF é que eu sempre fico muito perdido, tá ligado? Porque assim, tipo, no COD é 6v6. Então eu tô acostumado a carregar a partida. Basicamente isso, sabe? Eu tô acostumado a controlar a partida. Se eu for jogar um 10v10 no COD, eu já sinto já que eu perco meio que esse poder, sabe? Assim, de poder controlar a partida. Aí é que é assim, tá ligado? Esse daqui, tipo, o que eu percebi e o que eu entendi, eu joguei um pouquinho. Tentar configurar meus controles. Eu desativei o meu microfone. Aí eu posso falar usando o push to talk, né? Porque senão eu ia acabar gravando um vídeo inteiro falando no chat, véi. Nossa, eu já fiz isso algumas vezes e fiquei muito triste. Muito triste, cara. Logan, você c bullado. Ah! Nooo, não, não, não! FRIENDLY! Blam 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 blam!! Levanta, me levanta, por favor. Por favor, me levanta. Valeu, amigo. Muito obrigado, você é um amigo. Oh, James, eu quero uma salada de frutos! Ah, não! Ah, não! Caminho que eu me entrega, mano, que salada de fruta! Toma aí! Cacete, quanto cara é! Então, duvido! Duvido! Toma! Em cima da escada tem cuidado aí, ó! Tem dois aqui, ó! Cair na escada! Dois safados! Ah, mano! O que você acha? Você acha que você vai matar o Paulinho no Gameplay? Cacete, eu tô de gente aqui! Tamo junto, rapaziada! Olha! Apertei o botão sem querer aqui! Dá pra ver quantas balas... Dá pra ver a mag da arma! Meu Deus, tá explodindo tudo, velho! Não, não, não! O Paulinho, não! Beleza! Cacete, fui luchado pela squad e com os malucos explodindo as paredes! O maluco dando caio! Eu vivo aqui deitadinho da minha direita! E aí, se eu tava jogando de sniper, por que que saiu de sniper da minha mão? Ah, mano! Valdidinho! Vagabomba, vagabomba! Coisa de vagabomba! Uma brisa passar pelos caras e estão falando um bagulho aleatório, tá ligado? Muita brisa, velho! Aí sim! Que isso, meu mano! Que respirada é essa? Da onde? Que isso, meu mano! E aí 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 Eu vou salvar o Amiguinho aqui Toma Eu vou demais Mais uma coisa Ah eu sei mano Você viu cara Me viu os três mano Joguei muito Me ajude Me ajude Me ajude Obrigado De nada mano Nossa Nossa Calma calma Não Por favor A Meu Deus Essa ponte aqui Tá como Daquele jeito Tô atirando Os caras nem tô vendo Queria avançar Bora 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 Vai Vai Tô na Ucrânia Nossa Granada Ah Sua senhora Já virei o curirinho nessa porra Mãe do céu essa ponte tava Absurdo do bagulho Interessante do seu próprio jeito Interessante Caraca Ajuda 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 Não 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 Vou viver Nada Cara eu ia me imitando Scooby Simplesmente Nossa Calma Calma Já tô te salvando Por favor Meu inimigo aí homem Eu preciso ir Calma Quer um Merrick Merrick Por favor Obrigada mano Eu preciso de um doctor! O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? Aqui, aqui, aqui é um homem! Eu preciso de um doctor! Vagabundo, vagabundo! Tudo nas costas lá, time! O que é isso, meu filho? Calma! O que é que eu quero? Eu quero os olhos... ...que trabalho o dia inteiro comigo! Não tem como tancar uma parada dessa. Beleza, sem saída. Olha, no mesmo lugar que eu. No mesmo lugar que eu. Como é que sai daqui, ah? Como é que sai? Não sei, mano. Não sei, eu tô preso. Não, me ajude. Achei, achei, achei.